Eu vou abrir para dois minutos de defesa para quem é a favor da Assembleia Solidariedade à Grêmio dos Trabalhadores e para quem é contrário à Solidariedade à Grêmio dos Trabalhadores. Contemplado? Então, dois minutos de defesa para a Solidariedade à Grêmio dos Trabalhadores. Pessoal, ser solidário, apoiar a Grêmio dos Trabalhadores, significa defender a democracia na universidade, significa buscar uma universidade pública gratuita de qualidade, significa que a gente reconhece, valoriza, respeita o trabalho dos milhares de funcionários que fazem essa universidade funcionar no seu cotidiano. Gente, não existe universidade sem os trabalhadores. A gente já vai ter que falar do bandejão, da biblioteca, mas sem os trabalhadores não é possível. É muito importante remontar isso aqui porque tem vários institutos entregues, que já tem uma Assembleia que deliberou por isso. Eu acho que a gente não deveria estar remontando isso. Bom, eu não é porque eu queria que soubernar, uma metodologia. A gente esteve lá recentemente paralisado por os trabalhadores, né? E a aposentação não tomou como elemento de pressão sobre a reitoria. Portanto, além de paralisar atividades, faz atividades que vão mostrando a reitoria, mas atender a assistência dos trabalhadores. Nesse sentido, vou encerrar a defesa, chama todo mundo a participar do ato em frente à reitoria, porque a gente tem esperança de que, mostrando a razão máxima de estudantes, em número de trabalhadores, a reitoria venha atender as suas reivindicações. É assim que a gente tem a possibilidade, não é clicando no Facebook que eu sou a favor das trabalhadoras. Pessoal, eu queria só reforçar que tiveram já diversas assembleias, debates nos institutos. No IEA, na Economia, no IG, na Física, no IMEC, vai ter lá na Medicina, teve em Limeira, no IFIX, no IA. E isso reforça que os estudantes estão mobilizados. Essa assembleia, no final do semestre, cheia, muito representativa. É um exemplo de que a gente precisa se somar cada vez mais nessa luta. Então, é fundamental a gente reforçar a solidariedade e o apoio a essa greve. 15 segundos. A partir do momento que você tem uma posição contrária a alguma coisa dentro de uma assembleia, você tem que ter fala e argumento para defender aquilo que você quer. Portanto, eu acho que se é o contrário, se tem votação contrária, tem que vir aqui na frente. Pessoal, agora só, agora dois minutos para quem é contrário à solidariedade e à greve aos trabalhadores. Se a gente sempre tem que falar por que a gente é contrário à greve, e não é porque é contrário contra a luta dos trabalhadores, mas sim porque é contrário com a forma como eles fazem a luta deles. Sendo que, muitas vezes, sabe-se que é feito de forma agressiva e ostensiva. De forma que nenhum trabalhador consulta primeiro, pelo menos os CEAs, de como a greve poderia ser feita, de como eles poderiam ter o apoio real dos estudantes. Ao menos, participando da computação, ninguém soube de nenhum tipo de manifestação desse tipo. Saem fechando todos os órgãos que apoiam a nossa permanência dentro da universidade, sendo que, muitas vezes, nem é consultado se a gente quer realmente participar dessa greve. Então, atrapalhar a continuidade do nosso curso, do nosso fim de semestre, de pessoas que, apesar de estarmos em greve... Eu não sou contra a greve, não acho que é uma falsa causa, acho que, pelo contrário, é uma causa muito importante, mas sou contra a maneira que ela está sendo feita. Essa universidade aqui, a Unicamp, é muito importante para o país, e é muito complicado você querer parar hospital, restaurante, biblioteca. Eu tenho muito amigo aqui que eu sei que... Eu sou muito feliz por ter vindo, que está sem dormir há duas noites, está sem dormir há uma noite, dormindo pouco, tem muita prova, tem que estudar, mas está aqui, veio aqui, veio debater sobre isso. E eu sou contra como está sendo feita essa greve. Igualmente, eu também escutei os argumentos do Paulo, diretor do SDU e tal, e nós concordamos, eu concordo, que a greve é justa, é uma causa deles, mas a forma que está sendo feita é agressiva aos estudantes e da forma como é feita, nós não somos solidários, eu não sou. Pessoal, agora então, em regime de votação, eu vou pedir, por favor, para quem está atrás da mesa, puder ir para frente. Fotógrafo. Isso, vou pedir para o pessoal que for a favor, isso, para todo mundo abaixar também, e aí para levantar os dois braços na hora da votação, tudo bem? Para todo mundo levantar os dois braços. Então, favoráveis à proposta número um, defendido pela Carol, pela Bruna, pelo Bernardo, pelo Marmota, em solidariedade à greve dos trabalhadores, por favor, levantem os dois braços. Agora, os favoráveis à proposta número dois, defendido, não vou lembrar o nome, desculpa pelos alunos que acabaram de defender, aqui até se quiser gritar o nome, sendo contrários à solidariedade à greve dos trabalhadores. Por favor, levante os braços. Abstenção. Contraste. Os estudantes são solidários à greve dos trabalhadores. Pessoal, a Assembleia não terminou, são vários outros pontos.